Alvo, ok, inimigo marcado Ok, vim Oi, vim Ó, ataque, ó, ataque, ataque, perigo Ataque de dispersão, inimigo iminente Caiu atrás daqui, caiu atrás daqui Porra, entrou na janela miserável, na hora, vim Boa, porra Tem aqui embaixo, cara, a terra, só Derrubei Peguei Estão tudo aqui ainda no prédio, hein Peguei os dois, o que? Peguei Porra Que isso, motherfucker Pessoa, vamo, vamo, vamo Tem caixa em cima aí, galera Pega, pega, pega No doubt, no doubt Peguei mais um Ó, o helicóptero, o helicóptero jogando no helicóptero Soltaram Me ajuda, galera Falta um só aqui Tá onde? Em cima do telhado, pô Vai rilar o amigo dele, o namorado dele É outro inimigo já que tem o helicóptero aqui Tá rilando, tá rilando, tá rilando Tá rilando, tá rilando Em cima do teto, teto, teto Ele loja, tá rilando Em cima do telhado Teto Meu Deus Em cima do telhado